É... sim. Nossa, esse recorte dessa lágrima vai ficar top. Canhaca! Lagarto. Não, você escreveu tela preta agora. Lagarto... O... NV, você já sabe fazer chave de boca e martelo? Não sei fazer nada. Eu não invisto nessas coisas, na verdade. Martelo eu já sei fazer. Você tem martelo sobrando pra gente fazer uma bancada aqui na cidade? Acho que não. E chave de boca sobrando? Precisamos de uma chave de boca e um martelo sobrando. Vocês estão conseguindo ouvir bem agora? Sim. Mais ou menos. Pô, eu tenho como levantar tua voz, peraí. Opa, acabei de achar uma chave de boca de nível 1. Pra não ter pena mesmo e tal. Calma aí, vou comer esse fubá a mão assim mesmo. Calma aí, vamos lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aí, eu aceitei. Agora sei onde é que tu tá. Pronto, já dedei os dois aí. Agora o Indy não aceitou, não. Cadê os picles? Sucatear o curativo. Jogar fora o papel. Quatro horas da manhã. Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só quem tá vendo a live. O que é isso? Fechou a corda e ficou fechando. Ai, já tá fechando. Por isso que eu tô dizendo. Aqui tá dando mais XP essas coisas. Pra gente fazer... Porra, já quase tomou uma marretada aí. Eu vou tentar fazer uma bancada, se a gente conseguir, pra deixar nessa cidade. É... Opa, chegou o táxi, hein? Acho que vai aparecer alguém lá embaixo cantando. Sobe em minha moto. Se agarra em mim... Aí vai o NV. Eu vou lá levar o ácido pra ele, é isso que ele quer? Eu não sei. Se a gente for montar aqui... Eu não sei se ele trouxe a bancada. Se a gente for montar aqui, aí não é pra levar o ácido. Aí a gente não vai precisar do material pra montar as motos aqui. Vai ter que selar, vai ter que selar. Então... Pode ser que eu cons... Opa, achei ir no jackpot aqui, violento. Nossa, ele fez da moto mais ostentador. É, eu coloquei o teu material. Opa, eu estacionei aqui. Cadê o cara que quer a carona? Opa, calma aí. Ó, eu vou jogar um ácido e a roda aqui. Vamos ver. Não, esse entra aqui. Ah, eu acho que... É, eu apresento bateria. Você tem bateria? Não. Vou formar uns carros pra ver se pega. Exatamente, é isso que eu falei. Tem que... Eu apresento bateria. Engraçado, por que que tá aparecendo uma coisa de voz falando aqui? Na esquerda. Na tela. Vocês estão vendo? É que tu deve estar apertando o V. Alô? De voz na esquerda. Aqui, olha na minha tela. Tem um... Ah, é que tu tá com um amigo... A minha skill que eu peguei, que aí tu tá do meu lado, eu te deixo mais forte. Ó, que aluno. E aí, fala aí, Mega. E aí, fala aí, Mega. É que pelo V, dá pra ouvir. A minha cabeça... Cabeça, sucafeia... Cara, que merda. Não tem que ser o carro inteiro pra pegar bateria? Isso aí, acho que não vai dar. Deixa eu ver se tem outro carro melhor. Seu vinagre não vai dar. Ah, cara. Não. Aqui, olha. Acho que esse aqui... Não. É... Calma aí, antes de você... Se você for voltar de moto pra lá, espera. Espera aí que eu preciso encher o inventário da tua moto com latas pro Indy. Aqui, olha. Ouviu? Não vai embora, não. Ouviu, pessoal? Ah, tem um aí, bom. Tá, o que que tem aí? O que tu tá falando, Rodolfo? Pra você não ir embora. Não, eu tô aqui correndo de moto. Tem um motor aqui, olha. Tu quer levar ele? É, tem bateria também. Pegou o carro, pega o carro. Alguém me ajuda a vir pegar as coisas aqui? Eu tô sobrecarregado e tem itens legais. Eu tô deixando tudo aqui. Opa, dois livros que eu não tenho. Repulsão de atortoamento... A modificação de repulsão de atortoamento pra cacetete atordoante. Tá, e... Aprenda a aprimorar seus robôs, drones, pra serem mais letais. Mais armas robóticas causam 10% mais dano. E... E... Não peguei não, peguei outro motor. Mais outro livro, tudo na mesma coleção. Munição de torre robótica PA. Cansado de inimigo blindado? Tritúrius com manteiga com essa receita de munição de alta tecnologia. Munição PA de torre robótica. Opa! Veja o diagrama pra aprender a fabricar esse item. Diagrama de armadilha de dardos. É... Não consegui nada bom. Estão sentindo que eu só tô pegando coisa boa. Pó de café... Não, aqui tem umas coisas, mas eu tive que deixar... Muitas, porque não tem espaço. Tem muito couro aqui, ó. Ó, abri uma bateria. Aqui é bom que esses bancos dão muito couro. Quem que é o humilhante? Quer bateria aí? Eu queria bateria. É o gato aqui que pegou? Tô aqui fora. Ah, eu tô aqui dentro. Ó, win. Seria legal. Você trouxe os outros pedaços do material ou estão lá na cidade? Não, eu deixei lá porque é muita coisa. Tá. Qualquer coisa também dá pra montar e voltar. É porque vale mais a pena a gente fazer missões aqui. A gente tá fazendo rápido as missões pra abrir já outra cidade e já mudar pra outra. Aí, acho que eu consigo já fazer outra. Vou desmanchar mais carros enquanto isso. Tu quer levar um pouco de coisa pra lá? Calma aí. Você... Você precisa... Ah, não. A gente vai precisar aqui... Mas nós é aqui que eu vou pegar. Eu tenho coisa aqui. Calma aí. Calma aí. Onde tá você? Tô indo aí. Calma aí que eu tô indo de joelho porque tá... Tô... Tô gordo. Gente, eu desliguei o Amazon Music por uma questão de creches e... Vocês estão no Bob's? Tô aqui na beira no céu. É só seguir a setinha verde ou azul, né? Eu acho que ela se vazou, não sei. Não, você é rosinha. Não, rosinha é o mesmo. O verde é tu? Isso aí? Só, por enquanto só. Vou pegar mais carro. E aí, ó... Tem que coletar essa galinha aqui. Eu acho que eu não consigo mais. Eu não consigo coletar essa galinha aqui não, gente. Alguém pode coletar aqui? Ah, que dó. Olha a galinha aqui. Espera aí, já que eu volto aí. Antes que ela suma, já tá morta. E aí, tu não me viu, o zumbi. Calma que eu tô com as pernas. Aqui. Corre. Tô com a perna quebrada. Não, isso não é desculpa. A minha melhorou agora. Seis minutos. Eu tenho um outro. Morri pra salvar o Rodolfo. Tá aqui, ó. Morri a perna pra salvar o Rodolfo. Nossa, não acredito. Tá aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Ô, Rodolfo. Oi. Tem um jeito de comer pra mim. Fazer item pra comer? Não, você não tem um de comer aí? Você dá pra mim? Eu tenho. Comida, tenho. Não, mas não é pra você. É pra mim. Ah, tá. Calma aí. Olha lá. Ele tá com dois steaks. Não me deu nada. Deu morrendo de fome. Tá aí no chão. Não tem como esconder nada, gente. Ele botou a comida nos olhos. Olha lá. Ele esfrega da boca até os olhos. Olha lá. Olha que pessoa não sabe comer. Aí por isso que não alimenta. Olha aqui. Da boca até lá. Gente, peso de pesca de chumbo. Ó, sucateia. Essas merda lá tá vazia. Sucateia, pessoa. Isso aí a gente pega com duas batidas. Na pedra já pega isso aí. Mas o chumbo, você faz uma pilha só. Vamos lá olhar lá dentro. Aqui, ó. O arco de chumbo, lá tem bastante... E latão você não pega, não. Vamos lá, vamos. É. O arco de chumbo. O arco de chumbo. Mas eu preciso esvaziar o meu inventário. Vamos fazer um baú aqui. Você também tem que ficar com a bicicleta. Calma aí, ô da moto. Segura aí. Deixa eu abrir o baú da sua moto aí. Cadê a bicicleta? É do lado direito da base. Tá jogando coisa lá longe. Tá jogando tudo no chão. Ah, moto... Destrancar. Deu. Acho que tu consegue acessar. Tá. Ah, faltam só baterias agora. Blá, 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 blá. Isso aqui pra vender no NPC. Dinheiro. Aqui. A carne podre. O mirtilo. A carne podre eu já mandei. Uma flecha de virote. Acho que tu não tá usando o... Ah, eu não uso flecha de ferro. Eu só uso normal. Ferro de virote, né? Tem uma virote. Olha lá, tem coisa sumindo atrás de você. Mata o bicho aí. Bicho? Caraca. Que bicho? Sei lá, perto de mim. Eu tô ouvindo. Oh, correu? Tô batendo, tinha um lá de longe. Hum, que... Tá pesado, hein? Cheio. Tô mandando, mas é muita lixarada. Esse emote é bem legal, né? Sabia que a mira 8x dá pra tu dar zoom? Só tô... Rolando a roda do moto. Mexer no scroll, né? Não sabia não. Ela... Tipo, ela tem uma... Ela vem com o mínimo possível quando tu abre a água. E depois não vai. Tá, é... Deixa eu continuar na moto aí. Vamos... Então faz o seguinte, traz as motos... É... Calma aí, não é melhor a gente sucatear mais carro? Dá pra fazer uma e trazer no bolso. Deixa eu ver se dá pra estacar mais coisa aí na garota. Ah, dá pra pegar mais coisa. Tem carro por ali. Não, estacar na moto. Não, botar na mala da moto. Ah. Porque o ideal é que você saísse daqui já com material pra tudo. Já zerou essa casa aqui, não? Não, não. Isso aí eu saí um pouquinho. Opa, tenho mais um ponto de habilidade pra distribuir. Pena. Pena. Preciso carregar pena, Jesus. Vou carregar pena. Pena? Pena? Pra fazer flecha. Eu só não faço flecha porque eu não tenho pedra. Pena a gente pega 70 e 10 na rua, hein? Ah, eu não pego. Você quer levar o ovo? Ah, o... Se não for usar... Quando vier, traz comida. Ah, acho que tem gasolina lá. Vocês não devem ter pego. Nossa, quantos mochados de pedra. Ah, olha só. Olha só. Eu pus um baú na frente da casa que a gente tava. Ali onde a gente fez a missão que você não sabe onde é. E eu deixei um monte de coisa. Eu tenho que entregar a missão lá no trailer. Ah, tem coisa aqui, ó. Sério? Ah, não pegar a gasolina. Mentira. Você vai lá no trailer agora? Eu não achei a bicicleta. A bicicleta tá pro lado direito da casa aí. Você vai lá no trailer? Não. Onde que é o trailer? Não sei. Você disse que você tinha que entregar a missão no trailer. Ah, eu tenho que entregar a missão nele. Você vai pegar mais alguma? Então vamos no trailer que eu vou pegar a missão. Ou você prefere que a gente desmonte carros e ele espera. Se a gente desmontar carro aqui, já dá... Vamos fazer a missão aí a gente vai desmanchando os carros conforme vai andando. Porque aí já aproveita. Quebra dois cajados com uma coelhada só. Então, mas aí o legal seria que ele já levasse as peças que ele já trazia logo moto pra todo mundo. Então, é que eu não tenho chave. A única chave que eu achei é uma chave nível 1. Eu deixei com ele mesmo. Eu consegui fazer. Qualquer coisa. Opa! Arquitetura para patrulheiros. Tá, eu já vou arrombando aqui. Ué, aqui a gente já entrou? A gente fez a missão. Ó, tem um carro bom aqui pra coletar, mas tá meio longe daí. Achei mais uma roda. Ó, achou uma roda pronta, hein? Ah, tô indo aí. Roda pronta já elimina ácido, elimina um monte de coisa. Não, agora só tem a bateria. Aí eu consigo fazer com os ácidos. Tá, eu vou... Ó, tem um posto de gasolina aqui. Gasolina tem a ver com carro. Carro tem veículo, moto. Eu vou entrar nele aqui. Meu lado, ah. Que humilhante que me chamou pra ir no trailer. Eu entrei na casa aqui pra ver se eu pego um bagulho de... Mas podemos ir no trailer assim. Faz um baú aí fora. Eu tô indo pra lá. Porque eu tô com a pele quebrada, vai demorar. Não, que aí eu ia pegar a missão também. Eu tô entrando pra coletar item. Eu tava vendo se eu coletava item rápido. Pra já dar pra ele, pra ele já levar pra lá e já chegar lá com tudo na mão pra fazer a moto. Pra quem chegou mais tarde aí na live, só dizendo que a programação teve uma leve mudança provisória por motivos de Far Cry 6 estar grátis somente pelo fim de semana. Então, a gente tem que aproveitar. É um jogo que não dá pra comprar, sabe? É uma indecência o valor dele. E achei um cofre que eu nunca soube que tinha aqui. E ele vai estar grátis pra jogar só entre quinta-feira, agora, 15 horas, até segunda-feira, 15 horas. Ou seja, o fim de semana grátis. E eu quero zerar o Far Cry 6, que é a franquia que eu mais gosto. É o único que eu não zerei em live. Eu vou zerar nem que eu jogue 24 horas, nem que eu não durma, ou meu nome é Creuza. Eu vou dar um jeito de zerar isso. Acabei de achar um fuzil de cano, dano 52, nível 3, munição 762, dentro do cofre. Vocês estão calados? Caiu ou não? Opa! Agora eu sei fazer óleo. A bicicleta não é do Mega, porque ele deixou aqui. Porque não dava pra vir os dois juntos. Ih, eu não sabia que tinha caixa aqui em cima, não. Essa casa que a gente fez a missão tem uma caixa na cozinha, no subforro. Tá do lado de fora. Opa, acabei de pegar uma chave de boca pra desmontar carro, e é de nível 3. Muito bom. Agora eu posso te ajudar. Porque aquela de nível 1 nem valia a pena gastar os carros. Cara, aqui vai ter cachorro. Na frente do trader? Não, eu não vi. Isso que eu não vi, eu tava procurando em volta da casa. Não aparece não. Não sei. Vamos fazer na rua principal um baú, que aí quando passar de moto, recolhe a bagulhada. Pô! Corno! Ah não! Merda! Isso, bota logo uma infecção de 9%. Já começa pelo 9%, pateta. Por uma bateria eu não fiz mais. E não vai dar pra fazer nada. Ah, tem mais ambulância aqui perto. Você já viu? Sucatê, ambulância aí perto. Ali naquela posto militar ali perto também, tem um veículo militar ali. Ó, tem ônibus escolar. Tudo aqui perto da base. Ah é, tem curar também. Puxa, vai o meu último, a penúltimo primeiro, socorro. Aqui. O que o Rodolfo deixou aqui. Ah, deixa eu coletar. Você não estou usando essa arma mesmo? Ah, deixa eu coletar aqui. Achou a bateria? Ainda não. Eu quero botar uma pedra no meio da medicina, nas drogas, aqui não tem pedra. Deve ser pedra nos rins. Deixa de ser uma droga, né? Pedra de crack. Opa, agora eu sei fazer pão de abóbora. Ah, tá. Eu ia falar deixa pra mim, mas eu já liberei. Não, e o problema é que eu tô absolutamente sem espaço. Eu tô me arrastando até o trailer agora. Boné. Vamos lá sucatear isso. Tô pegando pedra portuguesa. Achei um depósito de pedra portuguesa que tem mil caixões azuis de pedra portuguesa. Já estão farmando terceiro. Quarto. Quem tá vendo na live aí, loucura. E eles estavam escondendo um monte de caixa jackpot ali. Cinco. Seis. Sete. E tem uma zumbi corna ali que vai tomar um eco. Corna. Porra, a flecha não passa. Cês conseguem ver os pontos que eu tô tentando compartilhar? Ô merda. Ô merda. Ô merda. Tem o mapa de vocês? Ô merda. Eu vi o Indy compartilhou algum bagulho aqui. Ah, o mapa tem um banco que ele compartilhou. Tem duas bases militar aí. Tem. B mesmo. Eu tô matando o bicho, tá chegando XP aí, né? Meu parceiro sumiu, não sei onde que ele foi. Eu tô dentro de uma casa. Tá dentro daquela casa. Eu espero que o mel funcione. Eu tomei dois de uma vez. Beleza. Comida. Ai, que benção. Vamos comer uma torta de mirtilo. Será que fizeram até torta de mirtilo, né? Não, não, não. Não fizeram. Eu achei. Opa. Vamos mudar essa minha faquinha bostilda. Que tava até com mod aqui. Vamos tirar o mods dela. Vamos sucatear minha faquinha de osso de nível 1. De nível 2. E vamos pegar uma faca de metal. Com mod. Vai ficar mais chique. Nos últimos. É ótimo. E... Ó, o modificador de gatilho pra arma. Calma aí. Bota o primeiro socorros ali. O gatilho pra cá. A arma aqui. Modifica ali. Não aceita. Porque essa arma não aceita. É uma arma de bosta. Beleza. E essa arma aceita. Beleza. Fechou. Passou. Fatiu. Passou. E foi. E... Beleza. O que é isso? Organizei aqui tudo. Capito Plays. Bem-vindo. Vou levar pro Rodolfo em tua mini moto ali. Ó, o diagrama pra fazer chave de boca e pra fazer farol. É... A merda. É que eu tô sem... Nossa, mas eu tenho que dar um jeito. É, eu não tenho moto. Eu prego, prego, prego. Que triste. Oi? Não, além de mim eu acho que ninguém tem. O que? Morto. Ainda não. Eu só fiz uma por enquanto. Outra precisa de bateria. É, mas quando você chegar aqui eu acho que o NV já tem bateria. Espero que sim. Tem nada. Tá faltando até carro pra quebrar já. Eu tenho um monte de carro aqui na volta. É só que vocês não estão andando tão rápido pra ver. Vai. Eu vou botar mais pra direita. Onde é que ele foi? Agora eu tô do lado de fora, mas eu vou botar uma caixa aqui fora. Tá andando no meio do mato, Rodolfo? Não. Tá fazendo a construção. Eu vou botar um caixão aqui na rua. Ele tá espalhando caixão em todo lugar. Aposto que ele nem lembra onde que ele foi. É, eu tenho que barcar esses números. Aquele outro eu não lembro mesmo. Eu esqueci. Tem que marcar um mapa ali. Itens guardados. Ah. Olha, não tão pegando os carros aqui não no meio da rua? Não. Você desmontou as ambulâncias ali perto da barra? Não. O ônibus colar? Tem que ir longe aqui. Que? Não. Não. Aqui, ó. Tem um pouquinho mais espaço pra ti. Eita. Calma aí. Ah, destravou. Bate ela no chão. Eu vou destravar. É porque tá lotado. Não vai embora não! O cara joga a mini moto no chão e deixa a mini moto quase desaparecendo ali, pessoal louca. É... Calma aí que eu vou desbloquear isso aí. Ah, eu esqueci de ligar, calma aí. O cacete. O cacete. Tem entrega aí? Tec Picles, você não é pra ficar sumonando nada, você é pra tá dentro do jogo, pessoa louca, perturbada. Peraí. Desbloquear. Ah. Aqui. Destrancar? Deixa eu... Eu tranquei. Falta quantas? O que? Bateria? Tec Picles. Num pool de hoje tá podendo. Ela tá destrancada ou tá trancada? Agora trancada. Tá. Não, agora tá destrancada. Bota aí. O botãozinho tem que tiver. Coloquei a bateria aí. Bateria? Bateria? Calma aí. Eu botei algumas coisas na caixa. Calma aí, gente. Eu não tô conseguindo acessar a moto. É... O... O meu... Tá... Isso. Ih, eu vou botar na caixa, então. Ah, tá. Até tem meu coleguinha que tava fazendo missão comigo, sumiu. Calma aí, rapidinho. Oi, silenciador aí. Eu vou botar os 1. Podia ter um desse pra mim. Eu achei ele. Não sei nem se tem como fazer. Não tem boneco que explode. Eu acho que é suficiente. O resto, se precisar, eu boto aqui fora. Ah, tu tem que botar o mini-moto no chão pra eu botar na caixa. Pega as coisas aqui na caixa também, ó. E a tua mini-moto? Pega na caixa aí. Cadê a mini-moto pra eu botar a gasolina? Ah, é. Calma aí. Calma aí. Calma aí, bota a gasolina aí. Cadê ela? Eu tô tentando botar no chão, ele não tá afim. Não sei. Ah, tá muito perto da caixa. Cadê? Dá a gasolina aí. E destrancar ela pra... É. Deu. Tá utilizado. Tá. Agora. Deixa eu ver. Eu vou jogar essa. Tá. TECPickles. Dá pra você entrar ainda, filho. Cadê o NV? Tô fazendo a missão. Você já pegou a inibição na... Na missão? Eu tô na EMPARFA, acho que. Eu tô na emparca, acho que. Me pegou no missão. É. Você já pegou a inibição na... que eu esqueci um de um NPC. Tem um NPC por aí? Tem. O NPC é no canto superior direito, não é? Isso. Lógico que tem um NPC. Tem dois em cada bioma. Eu vou lá pegar a missão porque aí a gente abre a rota. Caraca. Não sei tanto que não. Cada cidade que eles têm. Cada cidade tem um. Cada bioma. Cada cidade. Bioma. Cada verde escuro. O verde escuro. A gente tá no bioma. A gente tá no bioma verde escuro. Tem dois. Um é aquele inicial. O outro é esse daqui. É... Tem no verde claro. Tem no deserto. Tem no gelo. É dois em cada. Não, é. Cada cidade tem... Pode ter dez cidades no bioma só. Eu vou comentar muito. Não, é. Palavras da Juliana. Cada cidade tem um trailer. Pode ser jogar em volta de uma cidade. Por que você considera uma cidade? Quatro quarteirão em casa é uma cidade? Não, não é isso. Não, não é isso.